A cunha, meninita! Marquei mais uma! Marketing mendigo, as pegadinhas do marketing mendigo, olha só o cara que quer vender muro pré-moldado. Vamos ver se ele muro a casa do Tonho do Escuro. Eu ando em casa pelado. É mesmo? Por isso que eu quero fazer o muro. O pessoal tá olhando muito? É. Alô? Alô? É, quem está falando? Jusmar. Jusmar, tudo bem? Tudo. Quem está falando é o Josias? É, você faz muro pré-moldado, é isso? Sim. É porque, rapaz, eu tô querendo fazer um muro pré-moldado aqui em casa. Um muro mais ou menos assim, uns seis metros de altura. Nós faz até dois metros e meio. Dois metros e meio evita das vizinhas ficarem olhando, porque o problema é o seguinte. Eu tenho um costume de andar nu dentro de casa, no quintal e todo que é lugar. E eu, assim, além de eu andar nu, eu tenho um problema que, assim, eu sou meio exagerado, sabe? E aí, rapaz, as vizinhas ficam olhando e comentando com os maridos e eu tenho um problema que os meus vizinhos todos têm raiva de mim por conta disso, porque as vizinhas já sabem que eu tenho, né, aquela, a ferramenta maior do que a deles, entendeu? Tem que, aí, no caso aí, tem que ser de bloco, fazer pelo menos uns três metros, três metros aí. Você não tem, não, né, essa... você não é bem dotado, não, né? Ah, não, o meu é bem pequenininho. Ah, então tá tranquilo. Porque o problema é que a gente que é bem dotado tem esses problemas. Deixa eu passar pra minha mulher aqui, que ela vai falar com você, porque ela é quem cuida dessa parte financeira. Fala aí, Judite. Seu Jusmar, é o seguinte, eu tô cansada de gente botar olho gordo no que é meu, não gosto. Você pode passar aqui em casa agora? Pergunta se é sem nota, Judite. Pergunta se é sem nota. A gente mora em Nova Rosa da Penha. O senhor costuma fazer coisa errada assim, sempre? É, sempre nós faz. É, isso mesmo, sempre tu faz, Jusmar, sabe por quê? Tu fica colando cartaz na rua, aqui em Campo Grande, isso tá errado, cara. Quem tá falando é o Tonho dos Coros, tu acabou de participar da pegadinha dos coros, cara. Vamos parar de sujar a rua, cara. Não, não tô sujando não, rapaz. Tá, a gente acabou de rasgar um cartaz seu aqui na rua, não pode fazer isso não, cara. Não, rapaz, nós não tô sujando não, rapaz. Faz isso mais não, prometa que você não vai mais fazer isso, prometa, que a gente não liga mais não. Não, rapaz, mas nós temos que colar uns cartaz, rapaz. Não, faz isso não, tá errado. Isso é crime. Não é porque os outros erram que tu erra também não, isso é crime, cara. Isso é sujeira na rua, você sabe que a prefeitura pode entrar com... Não, rapaz, mas não tô jogando no chão, não. Não, mas tá colando, sujando na rua, pior ainda. Um abraço pra tu e pra quem lhe foda a família. Valeu, tchau.